Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal, hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos aí os carros que vocês pedem nos comentários. Hoje um carrinho aí que a galera gosta bastante, bora lá entrar pra ver. E olha só quem está aqui atrás de mim, o LED RH8, o LED original do game, o que estava aí desde 2013. O inscrito aí tem pedido esse carro toda semana, faz bastante tempo. Esse aqui galera, hoje em dia é um carro gratuito, mas quem joga GTA aí há um bom tempo, lembra que pra ter ele gratuito no início, você precisava cadastrar sua conta na Rockstar, eles mandavam e-mail, aí eles liberavam o carro pra você, tá? Mas acho que hoje em dia não tem mais como jogar GTA Online sem se cadastrar na Rockstar, tá? Então galera, esse carro aqui é baseado, esse é fácil, no Nissan GTR R35, tá? Então é um carro aí que na época que o GTA 5 foi lançado, ele estava em alta, né? Ainda está em alta, é um belo de um carro, mas naquela época ele era mais próximo do lançamento. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que compra, fica na Legendary. E como eu falei pra vocês, acho que quase todos vocês devem ter esse carro aqui de graça, tá? Mas pra quem não tem de graça, esse carro custa aqui R$ 90 mil, tá? O que é um preço bem justo pelo que o carro entrega, tá bom? Bora tunar! Se você gosta da iPlay High, eu peço pra você deixar o like, que ajuda bastante aqui o nosso canal. E se você não for inscrito, considere se inscrever. Galera, esse carro aqui eu vou fazer o seguinte, até a melhoria do BN, nós já fizemos a versão do BN, tá? Então você dê uma olhada aí, se você ainda não viu aqui no canal, tá? Essa semana a blindagem está em promoção, tá? Então é por isso que eu vou blindar. E eu vou upar aqui todas as peças de performance primeiro. Enquanto isso, eu vou pedir aqui pro nosso editor ir deixando algumas fotos aí do GTR, que ele tem várias cores legais, né? Então tem o verde aí, como vocês vão ver. Tem uma cor aí meia camaleão, tá? Tem o azul, que é muito bonito, tá? Eu vou pedir aí pra ele colocar aí todas essas fotos aí que eu estou falando agora. Tá bom? Transmissão de corrida. E turbo, sim. Eu tô falando das cores, galera, porque esse carro aqui, como não tem tanto nível de customização, a gente vai ter que trabalhar bastante aí com essa parte de cores, tá? Lembrando que essa aqui do meio é a secundária, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro começo. E para choques, vamos lá. Dianteiro, nós temos um leap um pouquinho maior. Tá? Ganha até um negocinho aqui. E esse outro, que tem esses canardes, né? Aqui do lado. Eu vou só fazer uma coisa. Eu vou trocar a cor aqui, secundária. Por quê, galera? Porque a secundária aqui em cima... Vou deixar aí de uma cor só. Não vai ser branco, tá? Mas vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso. Quando a gente vem aqui no para-choque... Esse carro aqui todo mundo já tornou, né? Tá vendo? A parte de baixo não é preta. A parte de baixo é branquinha, né? E eu quero deixar preta. Então provavelmente nós vamos ficar com uma dessas duas aqui, tá? Eu provavelmente vou deixar nessa daqui. Para-choque traseiro, galera. O que todo mundo sempre reclamou é esse adesivo aqui. Nada a ver esse adesivo aqui no carro, tá? Uma pena que todas as versões aqui acabam tendo, né? Esse aqui. Eu vou deixar esse aqui que tem o carbono. Tá certo? Vamos lá, então. Escapamento. Nós temos esses dois aqui originais. Nós temos as ponteiras cromadas. E nós temos esses bem grandes, né? Eu acho que o GTR ele combina com essas saídas grandes, né? É um carro aí tão mexido, tão customizado. Aqui temos a grade do radiador. E aqui temos a saída... O intercooler exposto. Galera, esse carro aqui a gente pode, né? Puxar para o agressivo. Porque... É... Enfim, né? Acho que todo mundo já fez um desse. Então vamos tentar fazer um negócio diferente. Aqui capô de carbono. Interessante. Mas por agora eu vou deixar o original, tá? Vamos ver mais pra frente se a gente vai mexer. Luzes. Vou colocar as luzes brancas por agora. Talvez a gente possa mudar depois. Placa vamos de amarelo no preto. Pintura não. Santo Antônio, galera. Será? Tô pensando que sim, viu? Dependendo do que a gente fizer aí, tô pensando em colocar o Santo Antônio sim. Teto aqui é se você quiser deixar duas cores. É uma opção interessante, mas só vamos mexer nisso depois da cor. Tá certo? Saias. Aqui temos as saias pintadas, tá? Nesse caso até prefiro a preta. Aqui nós temos a personalizada 2. Que eu não sei exatamente o que mudou. Tá? E aqui, galera. Olha que interessante, né? Nós temos aqui essa borda. É de carbono. E muita gente fala, ah, essa borda de carbono aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um acessório original da Nismo, tá? Tô deixando a foto aí pra vocês verem que existe isso daqui, tá? Eu acho que eu vou deixar essa personalizada aqui. Tá bom? Gosto bastante disso daqui, tá? Mas eu só vou colocar, talvez, dependendo da cor. Porque aqui eu acho que combina a saia, né? Fica mais homogêneo. Tá certo? Spoiler nenhum. Temos o spoiler baixo. O spoiler alto. O tuning. O carbono. E o aerofólio GT. E, galera, eu vou falar que dependendo do que a gente for fazer no carro, pode ser que não fique tão ruim, tá? Acho que tudo aí vai depender da cor que a gente vai instalar. Ih, já ficou outro aerofólio aqui, ó. É, suspensão. Então, agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos para a cor, né? Eu acho que isso vai ser o principal. Olha, galera, eu tô pensando aqui em colocar o preto, viu? Deixando claro que aquelas cores que eu mostrei no início do vídeo são muito legais. Inclusive o azul, o vermelho. Mas tô com uma ideia na cabeça aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer. Colocar o preto, colocar o perolado preto também, tá? Pra ficar bem escuro. Tá certo? Cor secundária. Agora, vamos fazer aqui o match com a primária também. Vai ser o preto. Bom? Tá com uma cara brava. E agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Lembra que eu falei que queria a saia com o paralama estufado? Então, agora, como tá tudo preto, a gente pode colocar ela, tá? O para-choque de trás. É, a customização é assim mesmo, galera. A gente, às vezes, pensa um negócio e muda de ideia aí no meio do caminho. Nós vamos colocar esse daqui agora. Deixa eu só ver um negócio. É, não. Vamos colocar este daqui. Beleza? E para-choque dianteiro... Não. Aí não tem como não, porque esse daqui eu acho que não tem nada de novo. Beleza? Vamos aqui, sim, colocar. Cadê? Onde é que era? Ah, ué? Aqui. Opa, Santo Antônio, galera. Tá perdido aqui. Vamos colocar o Santo Antônio, tá? Vamos fazer um bagulho aí de corrida. De corrida não, né? Mais um negócio aí bruto. Spoiler, galera. Tava pensando aqui em... Esse é muito bonito, mas tá até pensando no... De corrida, né? Que fica parecido com o Dunismo. Tá certo, galera? Tô pensando, sim. Vocês sabem que eu não sou muito desse aerofólio, né? Provavelmente eu escolheria um desse aqui. Mas eu já fiz vários GTR com esse aerofólio. Então hoje nós vamos nesse daqui. E agora, galera, vamos para as rodas. E a roda é o seguinte, né? Eu vou mostrar aí para vocês. Essa aqui lembra bastante o modelo original, tá? Então se vocês quiserem manter essa daqui... Vocês conseguem colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês conseguem pintar aí da cor que vocês querem. Tá? Tem também uma outra muito parecida aqui na rua. Que é essa daqui, galera. Opa, cadê? Essa daqui que, na verdade, é a que eu tô pensando em colocar, viu? Vamos ver aqui, colocar ela. E aí, a cor da roda. Aqui que tá o pulo... O pulo do gato, né, galera? Eu pensei num dourado, não. Ou dourado ou um bronze. Vamos dar uma olhada aqui nas cores. Esse é o ouro. Marrom palha, cobre escuro, hein? O que vocês acham? Cobre escuro. Vamos ver se tem alguma... Bronze. Será? Acho que é um bronze, hein, galera? Bronze. Essa semana, acho que também a melhoria do pneu tá de graça. Então vamos colocar. Vamos só ver se combina algum design aqui. Eu acho que não. Eu acho que não. A película vai ser a clara. Tá certo? E é isso, galera. Vamos puxar o nosso GTR lá pra fora. L de RH8, galera. Eu acho que esse daqui todo mundo já dirigiu ou já teve, né? E, pessoal, vamos fazer uma rápida avaliação do veículo. Só que no fim desse vídeo, fica até o fim, que eu vou dar umas outras ideias de personalização, tá? Porque eu gosto de um estilo, às vezes, assim, ó. Todo discreto, preto, com uma roda dourada, né? Bem aí... Enfim, meio que na dele. Mas eu sei que muita gente prefere aí um estilo mais com cores, né? Eu também gosto de cores em determinados veículos, mas eu achei que esse daqui ficou legal na preta, né? Porque eu já fiz esse carro aqui de tudo quanto é jeito. Então, vamos pra rua. Vou falar um pouquinho desse veículo. Igual eu falei, fica até o fim do vídeo, que eu vou dar umas outras ideias. Ih, vai bater, ó. Então, eu vou dar umas outras ideias aí pra você que não gosta tanto do preto. Beleza, galera? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar... Nossa, tem um negócio aqui pra cima. Vocês estão vendo? Na calçada? Bom, vamos primeiramente falar do som, tá? Então, vamos lá. Ficar em silêncio aqui. Esse carro aqui, ele tem um sonzinho legal do motor, tá? Nada demais. Lembrando que o carro é de 2013, beleza? Tem um pipoquinho no escape. Tinha que ter, né, cara? Um Nissan GTR tem que ter um pipoco no escape sempre. Não é um pipoco muito alto, tá? Mas é um pipoco decente, beleza? E ele tem o barulhinho da turbina, como vocês podem ouvir. Tá? Então, tinha que ter também, já que o GTR original já vem com turbina, né? Então, independente da gente colocar turbo ou não, ele já tinha que fazer esse som. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho de performance. E muita gente não dá nada pra esse carro, tá? Porque ele é de graça, porque... Ah, eu já dirigi esse carro quando eu comecei a jogar GTA. E, galera, vocês sabem que esse carro aqui, ele é da categoria Esportivos, tá? E ele, até a chegada do Pariá, ele, durante quatro anos, né? Os quatro primeiros anos até o Pariá chegar, ele era o esportivo mais rápido do jogo, tá? Então, quando vocês falam, ah, não, o L de RH8 não é tão legal. Calma aí, não é tão legal por quê? Porque ele é velho. Beleza. Mas não vai falar que ele é lento. Esse carro não é lento. Esse carro, inclusive, anda mais do que muita coisa por aí. Mas ele tem um probleminha, galera. Ele não é um carro de fácil condução. Lembra quando eu falei pra vocês, ah, o Kuruma. O Kuruma é um carro muito fácil de dirigir. Né, qualquer um consegue dirigir, ó. Se eu quiser entrar aqui pra direita, pra esquerda, o Kuruma faz o que eu quiser, tá? Pro lado que eu aponto, ele anda. Esse aqui também é 4x4, só que, meu amigo, esse carro aqui tem um sério problema, que é o seguinte. Quando você tá fazendo a curva acelerando, aqui, ó. Ele tende a sair de frente, tá? Ah, prestem bem atenção. Quando você tá acelerando, ele tende a sair de frente. Porém, galera, quando você tá fazendo a curva, você tira o pé do acelerador e ele pega qualquer elevação. Qualquer elevação, não importa qual seja. Aqui, essa daqui, por exemplo. Viu? Ele sai de traseira, galera. Então, isso é um negócio que é um carro que anda bem, tá? Eu quis fazer exatamente pra vocês entenderem o que que é. Ele sai de frente quando você tá acelerando, mas, ó. Tira o pé do acelerador, ó a traseira. Então, cara, é um carro que eu não entendo qual que é a física dele, mas é um carro que sai de frente e de traseira ao mesmo tempo, né? Porra, que bagulho muito doido isso aqui. Beleza? Então, tenha esse cuidado pra dirigir esse carro de uma maneira profissional, vamos dizer assim. Você tem que andar com ele um pouco, tá? Pra poder pegar as manhas, tá? Tá aqui pra ver que ele foi sair de frente. Se eu tivesse dado com a roda de trás na guia, ele teria saído de traseira. Beleza, pessoal? Agora, falando de customização, eu não vou reclamar porque, galera, um carro de 2013, um carro que foi lançado junto com o GTA, tá? Ainda que dá pra fazer alguma coisa, né? Tem aí quatro tipos de asa, dá pra trocar o para-choque da frente e de trás, dá pra você ficar brincando nas cores aí, teto preto, o resto do carro de outra cor. Tem a saia que dá até pra colocar esse, aqui, vamos até colocar aqui, ó, esse paralaminha estufado, tá? Aqui é um negócio legal, tá bom? Tem as ponteiras do escape, tá assim, galera? O carro de 2013, né? É até por isso que o interior dele é esta lixeira, né? Olha essa textura do banco de trás. Mas, igual eu falei, não vou reclamar, galera. Carrinho de 2013, de quando o GTA foi lançado, tá mais do que bom. Tá certo? Galera, aquela pergunta, vale ou não a pena ter esse carro, esse veículo aqui na sua garagem? Eu tenho um, tá? Claro que a gente fez esse outro aqui pro canal. Eu tenho um, cinza, inclusive. Pra mim, vale a pena sim, porque é um carro que anda bem. Ah, um carro velho. É um carro velho, e daí? É melhor do que vários novos, tá ligado? Então, acho que vale sim você ter ele na sua garagem. E agora, como eu prometi pra vocês, eu vou entrar aqui, antes da gente concluir o nosso vídeo, eu vou entrar aqui na Los Santos, tá certo? Tunners aqui, na oficina Customs, quer dizer. E eu vou mostrar aqui algumas cores que ficam legais nesse carro, se você não gostou tanto do preto, e tá um pouco sem ideia de como você pode fazer. Então, galera, aqui fica a minha dica, o azul escuro com o perolado azul ultra, tá bom? Aqui, claro, né? Eu, se fosse meu, deixaria agora a saia preta de novo, né? Já que é uma cor clara. Mas vamos só focar na cor, beleza? Então, essa é uma dica minha. A próxima cor. Então, aqui, galera, laranja, pôr do sol, com o perolado creme, tá? Fica muito legal, ainda mais se você colocar o teto preto. Claro, aí essas rodas acabam não combinando tão mais, tá? Mas é uma cor muito bonita pra você ter nesse carro. Bora pra mais uma dica. Então, galera, o próprio roxo da meia-noite, com... Esse aqui tá original, tá? Mas com ou sem o perolado, você pode jogar aqui um perolado mais pro rosa, tá? Que também fica muito bom. Beleza, galera? Então, essas aqui são só algumas dicas. Sem contar o próprio branco, que é muito bonito. O vermelho tradicional fica excelente nesse carro, tá? Aí vai conforme a sua criatividade. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde a gente faz um carro que vocês pedem aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.